Está preso Sandro Felipe Rodrigues, um dos suspeitos de assassinar o empresário Fernando da Silva Mendonça, de 24 anos, morto no dia 27 de dezembro. O crime ocorreu no bairro Jardim Liberdade, em Montes Claros. Uma testemunha afirmou à polícia que os criminosos invadiram o imóvel e a todo momento pediam dinheiro. Momentos depois, o empresário chegou à casa em uma caminhonete e foi abordado pelos autores. Como o empresário afirmou não ter o dinheiro com ele, os autores atiraram várias vezes em sua direção. Os criminosos fugiram, levando o carro da vítima. Até o momento, o inquérito continua em andamento.